Se você usa o WhatsApp diariamente e recebe muitas mensagens de novos contatos que você ainda não tem salvo no seu celular e você tá nesse exato momento buscando uma forma, um jeito pra tá facilitando a sua vida e você tá conseguindo salvar todos esses contatos de um jeito mais rápido e que seja prático e que realmente funcione. Pois bem, nesse vídeo eu vou te revelar uma ferramenta muito top que é 100% gratuita e que você pode estar utilizando ela ainda hoje pra salvar todos os seus contatos de um jeito 100% automático que vai te levar poucos minutos e que você pode estar fazendo isso literalmente agora. Fala rapaziada, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal. Hoje o WhatsApp é um local que geral que vende tanto produto físico ou digital, a grande maioria utiliza essa plataforma pra tá fazendo o fechamento das suas vendas. A conversão dela é absurda e dá pra obter um resultado enorme usando essa plataforma. E eu sei que na maioria das vezes você aí recebe muitas mensagens por dia, faz tráfego pago pra WhatsApp e você tá buscando uma forma pra poder salvar esses contatos que chegam pra você de um jeito mais fácil sem ter que ficar salvando de um por um. Porque realmente leva muito do seu tempo, às vezes você perde muito do seu tempo pra salvar, sei lá, 100, 200 contatos porque tem que salvar de um por um, botar nome e depois salvar. Então se esse é o seu problema, vê esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. E pra me ajudar de verdade, cara, eu sempre posto aqui no meu canal automações, dicas pra aumentar suas vendas usando as redes sociais. Então pra me ajudar de verdade, desce aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender do conteúdo que eu vou te passar aqui agora. Então basicamente galera, eu toque aqui no meu WhatsApp aberto e pode ver que eu sou também uma pessoa que recebo por dia várias mensagens de várias pessoas. E galera, eu tenho essa mania, eu não salvo os contatos, ó. Pode ver que geral aqui, a maioria, eu não salvo o contato porque simplesmente eu esqueço. E depois da preguiça, quando eu vou ver, já virou uma bola de neve como tá agora e basicamente quase todos os meus contatos eu não salvei ainda. Mas pra facilitar a nossa vida, hoje existe várias ferramentas, automações, formas mais fáceis que nós podemos tá aproveitando disso pra facilitar a nossa vida. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai basicamente abrir o seu navegador e você simplesmente vai clicar nos três pontinhos, vai vir em mais ferramentas e aqui vai aparecer alguma aba de extensão. Se o seu não estiver aparecendo aqui, ele vai tá como o meu. O meu aparece aqui, ó, extensões. Aí você vai clicar e vai clicar em gerenciar extensões. Clicou aqui, toque. Depois de clicar aqui, você vem nos três pontinhos e vai clicar aqui, ó, a abrir a Chrome Web Store. Muito simples. Ah, beleza, os caras não conseguem achar nenhuma dessas duas formas. Nem vir aqui nos três pontinhos, extensões, etc. Então vai direto no seu navegador e pesquise loja de extensões Google. Aí você basicamente entra aqui na loja bonitinho. Aqui dentro da loja, galera, você vai basicamente pesquisar esse nome aqui, ó. ContentSaverFor, aí WhatsApp, né, WA, WhatsApp. Você vai dar um Enter e basicamente vai ser a primeira extensão que vai aparecer pra vocês. No caso é essa aqui, ó. Você vai dar um clique nela e simplesmente você vai clicar aqui, ó, usar no Chrome. Clicou? Beleza. Clica aqui em adicionar extensão. E essa extensão aqui, ela vai ser adicionada no nosso navegador. Depois de adicionar ela, vai aparecer um quebra-cabeça como esse. Você clica e vai aparecer ela aqui. Quando clica, ela vai abrir WhatsApp. Normal, né, se você já estiver conectado, vai aparecer os seus contatos. Se não estiver conectado, você vai pedir pra conectar. No caso, eu não utilizo esse navegador aqui. Eu utilizo mais o Opera GX, que é um navegador melhor. E basicamente nele também funciona. Tá aqui a ferramenta, ó, ContentSave. Basicamente, meu WhatsApp tá aberto. Eu abro aqui a abazinha de extensões desse navegador. Venho aqui nela. Dou um clique. E aqui é a interface da ferramenta. Muito simples. Com essa ferramenta, você consegue tanto salvar contatos que você ainda não tem salvo. Salvar todos os contatos, incluindo tantos contatos que você tem salvo e contatos que você não tem salvo. E você ainda consegue também exportar os contatos de algum determinado grupo. Ah, tem um grupo aqui específico. Eu quero pegar todos os contatos desse grupo pra depois, sei lá, eu jogar numa ferramenta de automação, fazer envio em massa e tá conseguindo fazer vendas. Então você pode escolher. Se quiser extrair também de algum grupo, você extrai aqui. Só selecionar o grupo e clicar em Exportar. Essa ferramenta, galera, ela disponibiliza três formatos de arquivo. Tanto o Excel, CSV e o vCard. Esses dois aqui, você vai utilizar ele mais pra aquelas pessoas que utilizam Android. Se você utiliza iPhone assim como eu, pra nós usuários, nós temos que usar essa funçãozinha aqui, ó. O vCard. Mas relaxa que eu vou explicar o passo a passo como é que você salva tanto em Android e também em celulares iOS. Muito simples. Basicamente, como eu falei, você consegue tanto salvar de contatos que você ainda não tem salvo. Ou então salvar também aqueles contatos que você já tem salvo. Salvar tudo no geral. Se você clicar nessa opção aqui de cima, ele vai exportar todos os contatos que você já tem salvo e os que não tem salvo. E se você clicar lá de baixo, ele vai exportar apenas os contatos que você não tem salvo no seu WhatsApp. No caso, eu quero tudo. Eu vou clicar aqui, ó. Exportar tudo. E eu vou clicar aqui, basicamente, em Exportar New. Vai aparecer um arquivo como esse. Fez o download, bonitinho. Ele, basicamente, esse arquivo é um arquivo xlsx. É no formato Excel. Pra mim, não apareceu a logo do Excel porque eu não tenho ele instalado no meu computador. Vinícius, cara, eu também não tenho instalado. O que eu tenho que fazer? Basicamente, você vem na loja de aplicativos aqui também, do Google Chrome, né? O Google Extensões. E você vai pesquisar pelo Excel Online. Se eu me lembrar, eu vou deixar todos esses arquivos aqui na descrição pra você clicar e ser mais fácil. Abrindo aqui, você clica aqui, ó, Visitar Website. Muito simples. Vai pedir pra você fazer uma conta, né, na Microsoft. Você faz, se você não tiver. Se você já tiver, você vai vir pra uma tela como essa. E aqui, você clica em Carregar e joga lá o arquivo que você baixou. No caso, é esse aqui, ó. Vai carregar o arquivo. E aqui nesse arquivo, vai aparecer, no caso, todos os contatos que eu tenho aqui. No caso, são esses os números. E os nomes das pessoas. Então, eu não vou precisar ficar, é, escrevendo de modo manualmente. Porque ele já pega diretamente como tá no WhatsApp da pessoa. Então, simplesmente, o que é que você vai ter que fazer aqui? Você abre uma nova aba no Excel, uma aba em branco. E a primeira coisa que você vai fazer. Simplesmente, você vai vir aqui nos números de celular. Vai copiar todos eles, ó. Vou clicar aqui em cima na letrinha que copia tudo. Dou um Ctrl C. Aí, vou no novo arquivo que eu criei. Clica aqui na primeiro quadradinho, ó, no A1. E dou um Ctrl V. Pronto. Jogou tudo aqui. Depois disso, eu clico aqui em cima da letra. Botão direito. E eu clico aqui em inserir coluna. Ele vai inserir outra coluna. Você arrasta aqui, ó, pra deixar organizado. Já arrasta um pouquinho mais pro lado. Vai ficar aqui. E depois disso, você vem aqui nos nomes, ó. Vou clicar de novo na letrinha aqui, ó, pra copiar tudo. Copia todos os nomes. Vem aqui e dá um Ctrl V. Olha só. Tá aqui os nomes da galera e os telefones também. E depois de ter feito isso, vai ficar bonitinho a sua lista. Pra depois nós salvar ela de modo automático. Como é que você vai fazer isso? Você vem em arquivo. Aí, simplesmente, vem em salvar como. E clica aqui, ó. Baixar uma cópia. Clicou aqui. Beleza. Tá aqui o nosso arquivo. Esse arquivo, ele tá no formato Excel. Nós precisamos transformar esse arquivo no formato CSV, que é o formato que aceita o local que nós vamos usar pra salvar eles. Então, você vai vir no Google e vai botar Converter Arquivo. Aí, você vem nesse primeiro site aqui, ó. Joga o seu arquivo aqui. No caso, é esse. E você vai converter ele pra o arquivo CSV. E clica em Converter. Aí, vai aparecer aqui, ó. Descarregar. Você descarrega. E vai tá aqui bonitinho. Quando eu entro, ó. Vai aparecer todo o nome da galera. Os números, todo bonitinho. Em fileira. Então, depois disso, o nosso arquivo tá pronto pra ser usado. Depois disso, basicamente, você vai vir no seu e-mail. E você vai clicar aqui, basicamente, em Contatos, ó. Clica aqui nesses quadradinhos. E vem aqui em Contatos. Todo o celular, ele salva os seus contatos em um e-mail. Então, se eu entrar aqui no meu e-mail, todos os meus contatos do meu celular, vai tá aparecendo aqui. Todos os meus contatos estão aqui no caso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simples. Vem aqui em Importar, ó. Seleciona o arquivo. E você vai selecionar o arquivo que você baixou. Caso isso aqui, ó. Vai dar um Abrir. E vai clicar em Importar. A pasta, ela vai começar a ser carregada. E todos os números que você salvou, começarão a ser jogados aqui de modo automático, ó. Pode ver que tem um monte de galera aqui, que nem tinha aqui na minha lista. E que já tá sendo importado pra cá. Muito simples, muito fácil e sem nenhuma enrolação. Se você entrar agora no seu celular, você que é Android, já vai tá aparecendo todos os seus contatos lá. E pra galera do iOS, como é que funciona? Você vai ir no Google e vai pesquisar iCloud.com. Você vai entrar lá com o seu iCloud. E vai aparecer as informações do seu celular, da sua conta do iCloud. Como é que você vai fazer aqui? Desce aqui pra baixo, você vai vir em Contatos, ó. E aqui vai aparecer todos os seus contatos que tem salvo na sua galeria aí de contatos do seu iPhone. E como é que você tem que fazer? Clica aqui na engrenagem. E você precisa importar um arquivo chamado vCard. Que é um arquivo que o iPhone aceita. Como é que faz pra gerar esse arquivo? Você vai basicamente primeiro importar pra o seu e-mail. Como eu fiz aqui. Depois disso, você clica aqui nessa setinha, ó. Exportar. E você vai exportar todos os contatos, ó. Exporta todos eles. E você clica aqui, ó. VCard. Clicou aqui? Clica em exportar. Vai aparecer esse arquivo aqui, que é um arquivo de download. Agora você simplesmente vem aqui no seu iCloud. Importar vCard. Joga todos esses arquivos aqui. Vai começar a importar, ó. Tá carregando aqui. Então agora você só espera que todos os seus contatos vai ser importado pra dentro da sua aba de contatos do seu iPhone. Simplesmente no automático. Já vai ficar tudo salvo. Pra você depois entrar no seu WhatsApp. E ver todos os seus contatos bonitinhos. Salvo lá. Então não tem segredo, galera. Só seguir o passo a passo desse vídeo a risco. Que você também vai conseguir salvar todos os seus contatos. Olha só. Meus contatos salvou aqui. Então esses contatos aqui. E todos esses novos contatos que tá em azul. São contatos que eu não tinha. E eu salvei aqui agora de modo automático. No total eu deu mais de 462 contatos. Que eu não tinha salvo. E eu consegui salvar agora. E basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Deixa o like nesse vídeo. Se caso você tem interesse em conhecer outras ferramentas de automação. Pra ajudar tanto no seu negócio. Fazer envio em massa. Extração de clientes e etc. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal completo. Que eu vou recomendar pra vocês. Dar uma olhada. Vou deixar ela aqui pra vocês entrarem lá. Tem várias ferramentas bacanas. Que vocês podem conhecer. E tá utilizando no seu negócio diariamente. Pra te trazer muito mais resultado. Então basicamente o vídeo foi esse. Um forte abraço. E valeu.